O quarto caso de coronavírus em Surubim foi diagnosticado nesta sexta-feira. Trata-se de uma criança de 10 anos de idade que recebeu há quase 15 dias a visita do pai que mora em Recife. O menino está em casa, na capital, já que em Surubim, parentes do garoto não apresentaram sintomas. O município ainda tem outros quatro casos em investigação. A primeira morte por coronavírus no município de Nazaré da Mata foi de um homem de 46 anos de idade que era diabético e contraiu Covid-19 durante a internação no Hospital Getúlio Vargas, em Recife, onde se tratava da diabetes. O resultado positivo de coronavírus só saiu nesta sexta-feira, quando o sepultamento da vítima já tinha sido realizado no município. A Justiça Pernambucana determinou a busca e apreensão de 35 ventiladores pulmonares que estariam retidos à disposição do governo federal. O material que faz parte de um lote de 100 equipamentos comprados pelo governo do estado deveria ter sido entregues na semana passada. A Câmara de Vereadores de Itacoaritinca do Norte repassou 50 mil reais para ajudar a Prefeitura no combate ao coronavírus no município. Duas mulheres acusadas de matar um homem em Santa Cruz do Capibaribe foram presas em vertente do Lério, numa ação policial, para cumprir mandados de prisão das mesmas no município. Neste domingo, o cantor Adriano Estigado fará uma live no canal da Gratidão no YouTube. A partir das 14 horas, o Ao Vivo tem como objetivo fazer o bem. Faça a sua parte. Para você, uma boa noite e até segunda-feira. O Jornalismo Surubinense evoluiu com a RAC-TV. Oferecimento Produtos de Limpeza Limpa Bem. Departamento de Vendas 997372145. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Tchau, tchau.